Música Capture o objetivo Rodada 1, captura o objetivo Vamo lá, queridos Sem messa em um local fechado Vai colocar a Pharah mesmo? De boa, eu cuido da Pharah Mas aí cada um foi pra um lado, né? Aí já me ajuda um pouco Ó, enrareceu aqui, viu? Tô correndo, tô correndo Junk atrás Tô com Junk Eu demorei pra jogar a granada no chão Demorei pra jogar a granada no chão Qual skin nova é mais daora na sua opinião e por que a do Reinhardt? É, aí fazer barulho no boss eu não quero Dependa o objetivo Ué, tem dois caras ali E a gente perdeu o ponto? Estou bolado Hog roxo, vai, vai, vai Pera Vamos, pep derivas Isso vai curar São só um arranjo Tem só um arranjo Estou cercando o objetivo Estou cercando o objetivo Tem um Junk aqui Tem um Junk aqui Cara, vou meter um Slip naquela fara ali Que vocês já... Nossa Vamos ver Caralho Toma aqui Aaaaaaaaaaaa Hírdam os heróis Aina é foiada 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 O que é que é isso que é da fia? Não, não é. O que é isso? Contato visual para o inimigo Acho que a justiça pode tirar uma sonequinha Aí foi ejaculação precoce ali que ela falou com aquele ult A gente já tinha perdido Acho que a justiça pode tirar uma sonequinha O rei ta na esquerda aqui Cuidado, cuidado Só queima ele Queima ele Vai garotão Vá para o combate Vá para o combate Pode ir Eu te curo Que opa? Reino Enfrentou Eu não estou em proteção Eu estou protegendo Eu não tenho medo Ele não tem 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 medo O que eu fiz? Xuxi Boa time É muito engraçado um ult que triggera vários, é mesmo Caiu no abismo com justiça e tudo Boa mesmo composição, estão falando ali Bem jogado, Pharah Ainda é o personagem mais legal desse jogo pra se jogar Dizem Abre 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 Como vai? Abre 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 Mas não quis Dar o braço Torcer Abre Agressiva Queima aqui ó, pina Aí não, aí Goddard Aí não, aí Goddard na parada aí Vai Abre 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 Dê Aí passou alguém na frente, eu nem sei quem foi Só vai rips, só vai rips Só vai rips Tinha que tivesse matado essa porra Quem passou na frente velho, que eu não vi aquela hora Quem passou na frente do ult aquela hora que eu não vi em quem lutei Mas deu bom Deu bom Olá Winston Acho que é justiça Pode tirar uma só aqui Sai demônio Por que os caras ficam meio caçando velho? Foi o reaper Ah não, tem no reaper tá suave Tem no reaper foi até de propósito inclusive Eu assisto sua estrela no pé da serra comendo cuscuz Geralmente eu como com a boca Mas cuscuz também deve ser bom Tem no reaper Para, ta fora de visão 110 Olha o Winston, loucaço de drogas Nossa Nossa Só vai velho Só vai Termina Porra Porra Raper Que covardão velho Que pão de bosta Que pão de bosta Esse reaper brule Que maior pão de bosta velho Na moral Pega o sword Pega o sword Pega o sword Do que? Valeu Pau Que reaper horrível Joga muito reaper Valeu velho Jogada da partida Jogada da partida E foi bem impossível de matar agora cara Por subidete E ta muito roubado Tem 5 indicações Quer dizer que todo mundo do meu time gostou de mim Várias existências ofensivas Várias existências ofensivas Brother Muito tranquilo jogar comigo no time Eu acho que eu vou ganhar menos do que 60 em porrada pontos né Porque minha Ana não é tão boa pra ta minha amoeira A Ana você não pode dizer que não é mecânica Como assim? De 1787 pra 1879 Quanto que vai aí? Olá nerdinhos tetudos fãs de Overwatch Ultimamente a gente tem colocado uma mensagem no final de cada vídeo Pra vocês fludarem nos comentários Se divertirem Se conhecerem Isso é muito bom A mensagem de hoje é compartilhei Mas eu gostaria Que você postasse o compartilhei Apenas se você tivesse Compartilhado este canal com um amigo Num grupo de WhatsApp Num grupo de Facebook Dá essa força pro ogrão Se você gosta realmente desse canal E quer ver esse canal crescendo A melhor maneira de fazer isso É no boca a boca Já que a plataforma não tá ajudando tanto Então É o meu sonho Continuar aqui com vocês Será esse o sonho de vocês também? Compartilhei E aí E aí E aí E aí